Olá, meus queridos, minhas queridas, serão todos muito bem-vindos novamente ao canal. Eu sou o Robson Neumester, consultor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba. Pessoal, hoje estou mais uma vez no condomínio residencial Brescia, aqui em Indaiatuba, um condomínio muito bem localizado na nossa cidade aqui, condomínio bem conceituado, com muita procura. Pessoal, falando um pouco do condomínio, é um condomínio que conta com portaria 24 horas, segurança, monitoramento. A sua área de lazer conta com piscinas adultas, infantil, salão de festas, play-out. E agora temos uma novidade aqui no condomínio, que foi feita recentemente, que ali à frente aqui, nós temos agora a quadra de beat tênis e a quadra de tênis. Pessoal, vamos lá conhecer então esse imóvel que eu tenho para apresentar para vocês, que entrou para o nosso conteúdo de venda. É um imóvel que realmente é muito legal. Pessoal, vocês podem notar que é uma rua tranquila do condomínio, olha. Então, pessoal, vamos lá conhecer esse maravilhoso imóvel que entrou para a nossa carteira de venda. Mas antes que eu apresente o imóvel para vocês, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, para que vocês possam estar sempre recebendo em primeira mão os nossos conteúdos de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba. E você que está chegando pela primeira vez no canal, também ajude a fortalecer o nosso canal. Deixe seu like, inscreva-se aí no canal e ative o sino das notificações. Pessoal, então vamos lá conhecer, vamos comigo lá conhecer esse maravilhoso imóvel que está à venda aqui no condomínio residencial Bressia. Como vocês podem notar aqui, olha, uma fachada. Olha, temos aqui uma fachada moderna, tá? Garagem aqui, olha, para dois carros, uma coberta, outra descoberta. Vocês podem notar aqui, olha, o imóvel já conta com paisagismo. Um bonito paisagismo aqui. Um detalhe, não está aceso aqui as lâmpadas do jardim, pessoal. O que está sendo instalado agora no imóvel, o sistema Alexia. Então está fazendo automação aqui com o sistema Alexia. Vou mostrar mais um pouco dessa fachada aqui, olha. Notem aqui. Acabamento aqui, olha, muito bonito. Em pedra-ferro. A porta de entrada aqui, olha, como vocês podem ver, fechadura eletrônica. Um outro detalhe da garagem aqui, olha. Aqui temos essa visão que é uma janela da cozinha. Então agora vamos lá para o interior do imóvel conhecer esse maravilhoso imóvel que está à venda aqui. Ah, um outro detalhe, pessoal. Você que está buscando um imóvel aqui em Indaiatuba e se porventura você tiver algum imóvel, apartamento, tá? Em Campinas, o proprietário aceita como parte de pagamento. A pessoa está buscando apartamento lá na região do Swiss Park e Parque Prado, em Campinas. Como eu falei para vocês, olha, vou mostrar aqui a sala. Vocês vão notar aqui que em todos os ambientes existe uma integração. Os ambientes são integrados. A sala. Aqui a mesa de jantar. Aqui nós temos, ó, à frente aqui uma bancada. Uma refeição rápida. Ficou bem espaçoso, um ambiente integrado muito legal aqui, pessoal. E também já conta com os seus armários, tá? Cozinha planejada. E aí já daqui a pouco eu vou mostrar ali para vocês. Olha, sistema de iluminação aqui, olha, todo em LED. Janela aqui com a sua cortina já e película em vidro, olha. Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Olha, a parte aqui, ela abre, tá? Mantenha a ventilação natural do imóvel. Tendo a claridade e a ventilação. Um pouco, falando um pouco mais do imóvel. Aqui é um terreno de 200 metros. Com 176 metros de área construída. Realmente ficou muito bem distribuído aqui os móveis, tá? Aí tem a possibilidade também, tá? De ser porteira fechada. Ela estuda aí, vender com tudo, tá? Tirando só as roupas. Os seus cristais, né? Que vocês estão vendo aqui, olha. A cristaleira fica, se quiser. Os cristais e louças ela retira. Então, abaixo do vídeo vai ter todo o descritivo. E os valores. E o valor lá, podendo, a pessoa que quiser de porteira fechada, pode ser negociar um valor lá. Então, agora realmente vamos conhecer o imóvel. Essa sala. Aqui, olha. A minha esquerda aqui é a integração com a cozinha. Vocês podem notar aqui, já rica em armário, olha. A integração com a área gourmet, tá? Vocês podem notar que tem um fechamento em vir aqui, que vocês podem deixar o ambiente todo aberto ou separar os ambientes. Outro detalhe desse imóvel, que é interessante. Já com o ar-condicionado, né? Nos ambientes. E também, já está um sistema de aquecimento solar funcionando. Vamos conhecer um pouco a área gourmet aqui, olha. Com um quintal bem legal, como vocês podem notar. Olha aqui, a pia da área gourmet. Com seus móveis. Ao fundo lá, ficou a lavanderia. Vamos lá ver a lavanderia. Mas antes, pessoal, deixe seu like aí. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Vocês vão estar sempre recebendo em primeira mão os nossos conteúdos. Uma lavanderia bem espaçosa aqui, olha. Também prontinha. Já com seus armários, sua parte de marcenaria toda pronta. Agora nós vamos lá para conhecer os ambientes íntimos. Mas antes, vamos mais um detalhe legal aqui da área gourmet. Com seu quintal. Eu gosto muito de detalhar o quintal. Porque a pessoa sempre busca o imóvel que tem o quintal, né? Então esse aqui ficou bem legalzinho. Está bem... Um espaço bem legal de quintal. Já com seu forno, a cozinha já com seu forno. Seu fogão cooktop. Micro-ondas. Realmente ficou muito legal essa integração. E aqui é a janela que eu falei no começo do vídeo, olha. Da cozinha. Você pode abrir ela para a ventilação. A claridade já tem. E pode abrir ela para a ventilação. E fica muito legal. Mais um detalhe aqui, novamente. Realmente, essa sala integrada. Ficou muito bonita. E vamos lá conhecer as partes íntimas do imóvel. Aqui, está fechado. Temos acesso aqui a partes íntimas. Esses são os três dormitórios. Esse é o banheiro social, olha. Já todo completo. Com marcenaria. Com sua pia. Espelho. Box. Nicho. Chuveiros. Também toda a iluminação em LED, olha. No gesso tabicado. Como vocês podem ver aqui, o revestimento. Também de fora a fora. Agora vamos conhecer os dormitórios. Lembrando que são três dormitórios, sendo uma suíte. Aqui, um dos dormitórios, ele está sendo usado para escritório. Iluminação aqui do imóvel também em LED, gesso tabicado. Janelas em alumínio no tom preto, como vocês podem notar aqui, olha. Aqui temos esse papel de parede. Ficou muito bonito aqui. E um dormitório, né? Que no caso aqui, sendo usado como escritório, mas um dormitório de um bom tamanho. Vamos para o segundo dormitório. Ah, mas antes de eu ir para o segundo dormitório, vamos para o banheiro aqui, que atende os dois dormitórios. Pessoal também, todo completo, olha. A sua marcenaria, espelho. Lembrando que tem aquecedor solar. Box já, toda preparada aqui, pronto. Nicho, revestimento até o teto. Pessoal, não se esqueçam. O descritivo do imóvel e valores vai estar tudo abaixo do vídeo, tá? Olha, um detalhe interessante. Esse aqui é o quarto do filho do casal. Eu preferi fazer esse vídeo com ele apagado. Por conta desse detalhe aqui, olha. Esse painel ficou muito bonito em madeira. Com essas luzes. E dá a impressão de ser o céu à noite. Fica muito, muito bonito. Eu vou agora, eu vou acender aqui. Mostrei esse detalhe. Eu vou acender para vocês verem aqui. Um quarto aqui, olha já. Também é um quarto. Um tamanho muito bom. Com armário aqui, já, olha. Com guarda-roupa, né? Então, você que está buscando uma oportunidade em Dayatuba, em condomínio. Essa casa é uma casa bem interessante. Que vai que agradar, viu? Distribuição dela, olha. Ar-condicionado. Aqui temos a janela, né? A cortina. Vou abrir aqui para vocês verem. Também janela em alumínio. Agora, vamos lá conhecer a suíte. Suíte aqui, muito legal, pessoal. Aqui, olha. Na frente, onde vocês estão me vendo no espelho aqui. É o closet, tá? Olha, suíte aqui, olha. Com tamanho bem legal. Também já... Cabeceira. Olha o detalhe dessa cabeceira aqui, olha. 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 Essa lâmpada aqui, dá um charme, né? Essa cor aqui, essas lâmpadas que servem de decoração também. Ar-condicionado. Aqui, a diferença desse dormitório. Aqui é uma porta-balcão, em vez de janela, tá? Que dá acesso ao corredor lá, ao quintal e à área gourmet. Também toda em alumínio, olha. Vou mostrar aqui. Vou abrir aqui para vocês. Realmente, o quarto ficou muito legal essa suíte. Agora, vamos lá conhecer o closet do imóvel. E o banheiro da suíte. Olha aí, o closet. O closet de bom tamanho, já, olha. Olha que legal. Vai atender você, sua família, sua esposa, seu esposo. Vamos conhecer o banheiro da suíte. Também, olha. Podem notar aqui, olha. Choveiro duplo. Hoje, isso é muito utilizado. As casas modernas, hoje, todas elas, o pessoal já coloca choveiro duplo. Iluminação aqui, em LED. No gesso tabicado, revestimento até o teto. Espelho, olha, como vocês podem ver. Realmente, e um banheiro bem espaçoso. Aqui, olha. Temos um nicho. Temos um nicho aqui, olha. Agora, vamos lá, pessoal. Finalizar o vídeo. Vou finalizar ali pelo quintal, pela área gourmet. Espero que vocês tenham gostado. Indique, você que sabe que está buscando um imóvel, ou sabe alguém que está buscando imóvel em condomínio em Dayatuba, indique o nosso canal. Temos essa oportunidade, temos outras. Então, será um prazer atendê-los. Vamos aqui para finalizar o vídeo. Pessoal, então, olha. Mais uma vez, meu, muito obrigado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, e ative o sino das notificações. para vocês estarem contribuindo com o nosso canal, ajudando o crescimento, fortalecendo. Comente lá. Eu peço que vocês comentem, dê sua opinião. Será muito bem-vinda. Vou finalizar, então, aqui, olha, com essa imagem da sala aqui. Uma sala muito bonita, muito bem organizada, de muito bom gosto, a decoração. Meu, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.